Aê pessoal, filho da Costa Ruída aqui, ó Criancinha Com barbudo 20 mil Quinta-feira, ó o pai dele aqui, ó Ele tá aqui, ó Esse é o galo tiro aqui, esse barbudo 20 mil aqui, ó E aqui tá o filho dele aqui, ó Show de bola Costa Ruída com barbudo 20 mil Hoje ele se engraçou no seu rio E pegou briga A idade desses pintos Bem novinho aqui, ó Show de bola aí, ó Costa Ruída A mãe dele E o pai O barbudo 20 mil aqui, ó Criancinha mesmo Show de bola Genética pra dar e vender aqui, ó Costa Ruída e barbudo 20 mil 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 aqui, ó Obrigado.